Música Bom dia a todos! Bom dia! Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que Ele possa nos iluminar no sentido de termos o melhor aproveitamento possível sobre essas informações da mediunidade Informações porque nós vamos falar sobre os tópicos de que seria importante nós espíritas conhecermos porque nós estudamos o espiritismo e às vezes não nos aprofundamos e quando chega uma questão para nós na casa espírita nos defrontamos com alguém que esteja chegando à casa espírita e essa pessoa nos faz uma pergunta e nós orientamos de uma maneira errada porque nós achamos que o certo é aquilo que nós estamos orientando e demonstramos por aí a falta de estudo a falta de informação da própria doutrina que nós seguimos Então a mediunidade é um tema muito complexo e que depende de muito estudo, de muito tempo de estudo Assim só para se ter uma ideia a casa espírita começa um grupo de estudo da mediunidade e ela vai estudar mais ou menos dois ou três anos antes de começar a ter a reunião da prática da mediunidade Parece muito tempo, dois ou três anos de estudo inicialmente e esse estudo é destinado àqueles que já estão no grupo de estudo do evangelho por pelo menos mais uns dois ou três anos que estão estudando as obras de André Luiz Então essas pessoas que vêm para a reunião mediúnica são pessoas que têm um conhecimento da doutrina espírita Em cima desse conhecimento começa-se a estudar a mediunidade Aí cada casa tem as suas regras e tem as suas maneiras de agir Mas normalmente uma reunião mediúnica é mais ou menos aí dois ou três anos dependendo de cada grupo de estudo dependendo do número de médiums que tenha Enfim, o número de participantes de uma reunião mediúnica ele pode ser de três pessoas, pode ser de seis, de oito, nove Não tem um número específico Mas aqui nos Estados Unidos as nossas casas são pequenas os trabalhadores são poucos Às vezes nós não temos médiums suficientes para ter oito elementos numa reunião que seria uma reunião de um número assim bastante adequado, vamos dizer De seis a oito pessoas participando da reunião Nós não temos trabalhador preparado para isso Às vezes já tem quatro ou cinco E na doutrina espírita a gente tem um costume de falar do ideal e do possível O ideal seria que nós tivéssemos uma reunião mediúnica de seis a oito pessoas O ideal O que é possível nos centros aqui dos Estados Unidos? Três, quatro, cinco e assim vai Os que tiver vão trabalhar porque o trabalho tem que ser feito Então, passando por esse estágio começa-se a reunião mediúnica Não importa o número Dentro da condição de cada casa Esses já estão estudando há pelo menos uns três três ou quatro anos Já tem um conhecimento básico da mediunidade para que na reunião não se comprometam Não se comprometam no sentido de que nós vamos fazer uma reunião de desobsessão Os espíritos que vêm a essa reunião são espíritos que estão em problemas de todo tipo de problema Então, nós temos que saber como lidar com essa problemática E para isso só através do estudo Muita gente diz Não vejo a necessidade de você estudar três anos para você começar a trabalhar na mediunidade Isso poderia reduzir esse tempo E aí nós vamos ver lá Manuel Filomeno de Miranda É o que mais tem livro sobre a mediunidade Sobre obsessão Sobre desobsessão Juntamente com Divaldo Pereira Franco Manuel Filomeno de Miranda teve um trabalho no Brasil como espírita Desde quando se tornou espírita até os últimos dias de sua vida Até quando ele pôde subir as escadarias do centro Ele trabalhou E chegou por um problema de saúde Ele já não podia mais Ele passou Ele disse Aqui encerro minhas atividades Porque fiz aquilo que me era possível Ele era um trabalhador voluntário Como todo trabalhador espírita é Pela sua boa vontade E pelo seu entendimento Que deveria trabalhar no bem Porque a mediunidade é uma forma De você fazer caridade De você trabalhar em benefício Dos outros E de você também Bom, desencarna Manuel Filomeno de Miranda Vai para o mundo espiritual E ele como já havia um trabalho Muito bem embasado Na mediunidade aqui Nos centros espíritas Ele resolve dar continuidade No mundo espiritual Nesse trabalho E ele queria fazer Essa comunicação Entre os dois mundos O mundo espiritual Com o mundo material Que é através dos médiuns Que isso acontece Mas ele se sentiu Despreparado Para fazer esse trabalho Então ele no mundo espiritual Ele entra na escola de estudo Ele vai estudar sobre mediunidade E ele estuda por 30 anos No mundo espiritual Agora eu estou preparado Para transmitir através do médium As informações Essa informação É só para nós termos uma noção O que é estudar Por que que para nós Aqui na Casa Espírita Nós falamos Olha, temos que estudar Aí dois, três anos Os coordenadores De grupo de estudo É que vão observar O adiantamento De cada um dos estudantes E vai analisar Se já podemos abrir A prática da reunião Mediúnica ou não Então essas informações São necessárias Porque se não Se adentrar alguém novo Hoje aqui na casa E a pessoa diz Ah, eu estou com um transtorno Acontece isso, isso, isso E nós pelo conhecimento Que temos Não Isso é mediunidade Você tem que trabalhar A sua mediunidade Vai para a reunião mediúnica Esse é o maior erro Que nós cometemos Ninguém pode ir Para a reunião mediúnica Desequilibrado Alguém que chega Pedindo ajuda Nós falamos Pô, veio no lugar certo A sua mediunidade Vai ser tratada Primeiro lugar Você vai participar Do grupo de estudo Do Evangelho Esse é o primeiro estudo Que nós vamos orientar Nós nunca Devemos Como espíritas Orientar alguém Que apenas adentrou A casa espírita E pelo que ela fala Porque sempre tem Um trabalhador Que vai conversar Com quem chega Pedir qual é o motivo Que veio A primeira vez Que você está vindo Qual a razão De você vir A casa espírita Então essa razão Já leva Nós trabalhadores A saber Que a pessoa Está passando Por um problema De mediunidade E conforme ela descreveu Nós sabemos Que é mediunidade Qual é a orientação Que nós vamos dar Desse ponto em diante Mandamos para a reunião Mediúnica Uma pessoa Que não sabe Dos espíritos Que ela não tem A menor noção E nós vamos falar Para ela Não, você vai lá Para conversar Com o espírito Imagine Se falasse Para um leigo Você vai conversar Com o espírito Que espírito? Espírito de quem? O que esse espírito quer? Surgem Muitas perguntas E que seria Um caminho Totalmente errado Para nós usar Não, nós vamos usar A informação Você está com Desequilíbrio Na mediunidade? Na quarta-feira Nós temos O estudo do evangelho Então você vem E você vai estudar O evangelho Por tempo indeterminado O fato De você estar estudando O evangelho Você já vai auxiliar Esses espíritos Que estão conectados Com você Através da sua Mediunidade Estão conectados Ou estão próximos Da gente Porque todos nós Carregamos em média Cinco espíritos Que estão conectados Estão conectados Aos nossos pensamentos Aos nossos necessidades O que nós gostaríamos De fazer Então por afinição Esses espíritos Se conectam a nós Eles se aproximam De nós Quando você vem Ao estudo do evangelho Se forem espíritos Obsessores Que queiram Que você interrompa O seu progresso No evangelho Eles já vão ser tratados E já vão ser afastados De você Então já começa A diminuir A sua problemática Então a gente vê Por aí Que a problemática De um médium Não diminui Em participar Da reunião mediúnica Mas diminui Em participar Do evangelho Recebeu o ensinamento Recebeu o conhecimento E aí sim De posse do conhecimento Agora você vai caminhar Tranquilo E você vai participar De uma reunião mediúnica Sem problema nenhum Vai ter as dificuldades De um iniciante Que é natural Todos nós passamos Por essa Por essa dificuldade inicial Mas você vai Com um embasamento Com um estudo Com uma estrutura Porque você já passou Dois ou três anos Estudando o evangelho Agora você adentrou O grupo de estudo Da mediunidade E quando você vai Para uma mesa mediúnica Você sabe exatamente O que é que você vai enfrentar Que espíritos São esses Que vêm se comunicar Às vezes São espíritos Benfeitores Que vêm nos orientar Às vezes São espíritos Que passaram Por algum Acidente E ficaram presos No acidente Ficou gravado Na tela mental Por exemplo Na nossa casa Nós tivemos um espírito Que ele Ele veio E ele dizia Me ajude Me ajude Me ajude Tudo bem Eu vou te ajudar O que você precisa Aí ele disse assim Ah eu preciso chegar Nos Estados Unidos Porque eu peguei Dinheiro emprestado E eu estou devendo Muito dinheiro E eu tenho que pagar Então essa é a comunicação Uma das comunicações Que a gente pode se referir Que a gente recebeu Na reunião mediúnica Aí olha Ele já desencarnou Mas ele não se deu conta Porque na tela mental dele Ele está fazendo A travessia Pela fronteira Para chegar aqui Nos Estados Unidos Para trabalhar E para ganhar dinheiro Para pagar Quem ele pegou emprestado Nesse momento Se nós não estivermos Preparados Para auxiliar Esse espírito O que nós vamos dizer Para ele Não você já morreu Aí que ele vai morrer mesmo Então por isso Que o estudo O estudo É fundamental Sem o estudo Nós não conseguimos Nos preparar Para desenvolver Esse trabalho Com segurança Com tranquilidade E para nós começarmos A primeira passagem É do Evangelho Que diz assim Vinde a mim todos vós Que estáis aflitos E sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei comigo Que sou brando E humilde De coração E achareis repouso Para as vossas almas Pois É suave Meu jugo E leve O meu fardo Mateus Capítulo 11 Versículo 28 A 30 Bom Essa é uma passagem Do Evangelho Que não tem Assim A ver com o nosso tema De mediunidade Hoje De trabalhar Nossa mediunidade Mas é que tem Um ensinamento básico Trazido Por qualquer pesquisa Que você queira fazer A mediunidade Só existe a mediunidade Com Jesus Então quando falarmos De mediunidade É sempre Mediunidade com Jesus Mediunidade com o Evangelho Não há como você Desassociar Dizer só a mediunidade Não Nós espíritas Sempre falamos Mediunidade com Jesus Por isso eu peguei Essa primeira passagem Só para nos lembrarmos Que a mediunidade Vem do maior médium Que nós tivemos Aqui encarnado Na face da terra Que foi Jesus Jesus a sua mediunidade Era tão profunda Tão extensa Que ele não só Previa o que ia acontecer Como ele descrevia Fatos que iriam acontecer Que eu Em certa vez Ele diz Para Pedro e João Vão até a cidade E procurem Uma sala de refeição Preparada para a Páscoa Porque eu quero Passar a última Páscoa Com vocês Eu quero comer A última Páscoa Com vocês Então vai a cidade E aí João e Pedro Como assim? Como é que nós vamos Para a cidade Chegar na cidade E achar uma sala de refeição Que esteja preparada Para que ele tivesse A última Páscoa Não se preocupe Vão até a cidade Chega a cidade Vocês vão ver um homem Carregando um tacho De água no ombro E vocês sigam Aonde ele entrar Vocês entram Aí está a sala preparada Então essa era A mediunidade de Jesus Ele antevia O que os apóstolos Iam passar O que eles iam fazer Orientavam eles Então essa é a mediunidade De Jesus Por isso nós espíritas Não podemos falar Em mediunidade A não ser Mediunidade Com Jesus E aí nós vamos lá No Esse livro De Divaldo Pereira Franco E Raul Teixeira Que é um livro De perguntas e respostas Sobre a mediunidade E aí ele fala Mediunidade O conceito Faculdade orgânica E ele diz A mediunidade Se encontra Em quase todos Os indivíduos Não constituindo Patrimônio especial De grupos Nem privilégios De castas É inerente Ao espírito Que dela Se utiliza Encarnado Ou desencarnado Para o ministério Do intercâmbio Diferentes esferas Da evolução De evolução O livro Diretrizes da mediunidade Então Ele está dizendo aqui Que todos nós somos médiums Todos nós temos mediunidade Ora Tem alguns dentre nós Tem a mediunidade Ostensiva Aquela mediunidade Que ou você vê espírito Ou você escuta espírito Ou você escreve Através do espírito Essa é uma mediunidade E nós de uma forma geral Temos a mediunidade Intuitiva Intuitiva É quando nós devemos Fazer alguma coisa Eu vou pegar o carro Daqui agora E vou embora Qual é o caminho Tem vários caminhos Que eu próximo Por intuição Eu vou escolher um caminho E eu vou dizer Não Eu preferi Esse caminho aqui Não é eu que preferi É a intuição Da espiritualidade Porque provavelmente Os outros caminhos Tem alguns problemas Que vão me atrasar Não vão impedir Que eu chegue Onde eu tenho que chegar Mas Vão atrasar O meu percurso Então Por intuição A gente escolhe Fazer as coisas Ou fala Determinadas coisas As mães Têm uma mediunidade De intuição Muito maior Porque as mães Conseguem fazer uma leitura O filho fala Uma palavra E a mãe diz Não, pode fazer Não, não faz Não vai Não vai sozinho Só se eu for com você Essa é uma mediunidade De intuição Porque é aquela Que a gente recebe Da espiritualidade E ela meio que Se mistura Com os nossos pensamentos E muitas vezes Nós achamos Que somos nós Nossa, como eu não Pensei isso antes É, eu não fui Intuído antes Porque eu não trabalhei Suficiente Na solução do problema Quando eu me proponho A trabalhar num problema Eu não tenho a resposta De imediato Mas conforme eu vou Trabalhando no problema Eu vou receber Através da intuição Então todos nós Somos médiums Nessa consideração Que eles colocam Como está no livro Dos médiums também E aí no livro Dos médiums No item 18 Ele diz É muito natural E louvável Em todos os adeptos O desejo Que nunca será Demais animar Ou de fazer Prosélitos Visando facilitar-lhes Essa tarefa Aqui nos propomos Examinar o caminho Que nos parece Mais seguro Para se atingir Esse objetivo A fim de pouparmos Inúteis esforços Dissemos que o espiritismo É toda uma ciência Toda uma filosofia Quem pois seriamente Queira conhecê-lo Deve como primeira Condição Dispor-se a um estudo Ser sério E persuadir-se De que Ele não pode Como nenhuma outra Ciência Ser aprendido A brincar O que ele está Allan Kardec Está colocando Para nós Nesse item Que se nós Queremos falar De mediunidade Se nós queremos Trabalhar na mediunidade Se nós precisamos Trabalhar na mediunidade Nós temos que Levar muito a sério Porque como Qualquer outra ciência Não se aprende Brincando Não se aprende Porque quer Não se aprende Porque eu quero Fazer parte Da reunião mediúnica Não É como qualquer outra ciência Se você quer aprender Tem que haver um esforço Tem que haver trabalho Tem que haver estudo Tem que haver dedicação E principalmente Além de dedicação Muita disciplina Porque para participar Da reunião mediúnica A primeira coisa Você tem que querer Porque se você não quiser Não entre Não é necessário A casa espírita Não precisa do seu trabalho Se é que assim Podemos colocar Para deixar claro Para o trabalhador espírita Nós precisamos A casa espírita Precisa dos trabalhadores Mas Se for de uma forma Que o trabalhador Queira ser trabalhador Se o trabalhador Se coloca em uma posição De voluntário Porque na hora Da tarefa Ser executada Tem regras E você Vai se Se propor A seguir essas regras Porque você Se voluntariou Ninguém te obrigou Ninguém está pagando Para você fazer É um trabalho Que você faz Pela sua boa vontade Então Se você vai fazer Pela sua boa vontade Você é um voluntário Você tem que cumprir As regras Primeira delas Você não pode Simplesmente Ter que trabalhar Na reunião mediúnica E não vir No trabalho De hoje No domingo Que é a palestra Pública Porque hoje Aqui aparentemente É só uma leitura De slides E conversação Mas Enquanto nós Estamos aqui A espiritualidade Está tratando Das nossas dificuldades Que nós nem conhecemos Que a temos E muitas vezes E além de nós Essas paredes Não existem No mundo espiritual Elas são muito maiores E muito mais dilatadas E muitos espíritos Desencarnados Que não veem as paredes Mas estão aqui Recebendo tratamento Então realmente É um trabalho sério Quais os espíritos Que vão ser trazidos Para a reunião Durante a semana Não sei se aqui A reunião mediúnica É na terça Ou na quarta Ou quinta Mas vamos supor Que fosse na quarta-feira Então Os que são tratados Hoje Eles vão dizer assim Vocês vão escutar A palestra Vocês vão escutar O aprendizado O ensinamento Do evangelho de hoje E daí na quarta-feira Eles são trazidos Para dar continuidade Como que você vai dar Continuidade Num tratamento Se você não quer vir Na segunda Ah não Porque eu só posso ir Uma vez por semana Na reunião mediúnica Se você só pode vir Uma vez por semana Não participe da reunião Mesmo Porque a casa Não vai permitir Venha só Só na segunda-feira Ou não participa Da reunião mediúnica E além de você Vim na reunião mediúnica Para você participar Da reunião mediúnica Então você já é Um trabalhador Da casa Você já contribui Financeiramente com a casa Porque é uma necessidade De manter a casa aberta Você já é passista Da casa Porque a casa precisa Você vem aqui Fazer a leitura Você vem aqui Fazer a prece Você auxilia No que precisa Você já é um voluntário Então você já está Preparado agora Para passar Para a reunião mediúnica E aí na reunião mediúnica Não é um local De brincadeira A reunião mediúnica É um trabalho muito sério Que nós temos que nos propor Com disciplina De vir toda semana No estudo da mediunidade Não é Eu vim três semanas seguidas Agora vou faltar uma Não É toda semana Não importa O dia da reunião mediúnica Vocês tem que Aquele que se voluntariou Tem que saber Que assumiu um compromisso Porque quis Ninguém o obrigou A fazer esse compromisso Mas depois de feito Recomenda que seja Um voluntário Assim que cumpra Com as suas funções Dentro da casa espírita Qual a finalidade Da mediunidade na terra O Divaldo responde A mediunidade é Antes de tudo Uma oportunidade de servir Benção de Deus Que faculta manter o contato Com a vida espiritual Graças ao intercâmbio Podemos ter aqui Não apenas a certeza Da sobrevivência da vida Após a morte Mas também O equilíbrio Para resgatarmos Com proficiência Os débitos adquiridos Em encarnações anteriores Então você veja Que os benefícios De trabalhar Com a mediunidade E seja ela Uma mediunidade ostensiva Ou seja uma mediunidade Intuitiva Seja em qual estágio for Ou que a gente trabalhe A gente está tendo Uma oportunidade de servir Qual é a forma de nós Conseguirmos a nossa Elevação espiritual Servindo Então essa é uma oportunidade De nós fazermos É servir através desse trabalho E além do que Esse trabalho demonstra Para nós Essa comunicação Entre os dois mundos O mundo material E o mundo espiritual Que nós ainda estamos Nos acostumando Nós espíritas Ainda temos dificuldades De compreender exatamente Como é que essa comunicação É através da mediunidade E é esse É o trabalho que é feito Então Nós temos a oportunidade De aprender um pouco mais Como se dá Essa comunicação Me desculpe Eu estou com problema De garganta Já faz algum tempo Mais de 40 dias Tomando remédio E esse pigarro Continua me incomodando Mas Não chega a atrapalhar Para fazer o trabalho E aí Há mediunidades Mais importantes Que outras Ou médios Mais fortes Que outros Aí o Raul responde Verdadeiramente Não Verdadeiramente Não pode haver Médios Mais importantes Que outros Ou mediunidades Mais importantes Nem médios Mais fortes Do que outros Existem médios E mediunidades Segundo Paulo de Tarso Existem os dons E ele se refere A visão A audição A cura A palavra O ensino Mas disse Que um só É o Senhor E eles provém Da mesma fonte Quer dizer Tudo provém De Deus Então isso Nada que nós Tenhamos na mediunidade Provém de nós Nenhuma das mediunidades É mais importante Por que desse questionamento? Porque é comum Dentre os médios Se sentirem Um pouquinho Assim mais Orgulhosos Se achando A última bolacha Do pacote Porque Ah, porque eu sou Mediunidade De conversação Ah, porque eu psicografo Ah, porque Cada um O nosso orgulho Às vezes Faz com que nós Percamos O resultado Do nosso trabalho Pelo nosso orgulho Então aqui Raul está colocando Para nós Olha O médium Não é mais importante Do que o passista Que participa Da reunião mediúnica Porque uma reunião Mediúnica Ela é composta Pelo médium Ou por vários médiums Quanto mais melhor Mais trabalho sai Ela tem que ter O doutrinador O conversador Aquele que vai Quando o médium Dá passividade E o espírito Se comunica Tem que ter alguém Ali que converse Com esse espírito E tem que ser alguém Também que tenha estudado Que esteja preparado Para isso Saiba qual é a sua função Nessa hora E também tem Os passistas Os que vêm dar sustentação Espiritual Para a reunião Porque não é uma reunião De ficar ali De braços cruzados E o espírito Vai se comunicar A gente faz uma leitura A gente faz uma prece A gente entra em concentração Pedindo que a espiritualidade Nos auxilie Naquele momento E aí dependendo Do espírito Que dá a comunicação Se é um espírito Que só está perdido Na fronteira do México É uma historinha assim Bem água com açúcar Como a gente costuma dizer O médium Tira de letras Sem problemas A gente dá continuidade Na reunião Mas e se é um espírito Assim Um criminoso De alta escala E aí o médium Recebe aquela carga De energias Deletérias Do criminoso Daquele espírito Que for um criminoso E aí os passistas Precisam ir A auxílio do médium E dar um passe Porque a carga negativa É muito grande Então a importância Do passista Na reunião mediúnica E aí eles dizem Que ninguém É mais importante Que ninguém O passista Tem o seu O seu trabalho A ser executado O doutrinador Vai ter o seu trabalho O médium Vai ser o teu trabalho Então todos Tem que estar preparados Para essas atividades E ninguém É mais importante Que ninguém É um trabalho Que a gente faz Em conjunto E que o resultado Do trabalho Nem é nosso É da espiritualidade Então nós somos Só voluntários Que nos propomos A participar E no livro Dos médiums Ele Traz esse questionamento 227 E a gente colocou Uma pergunta ali É aconselhável Fazer sexo Antes da reunião Mediúnica Porque esse é um tema Polêmico Que ele traz Uma certa confusão Para as pessoas Espíritas Principalmente Porque as pessoas Se você for fazer Uma enquete Entre os espíritas A metade vai dizer Que sim A metade vai dizer Que não Ou em três partes A outra vai dizer Que nem sabe Que falava em sexo Realmente no livro Dos médiums Kardec não fala em sexo O que ele fala É Seu médium Quanto a execução Apenas um instrumento No tocante A moral Exerce grande influência Ele está dizendo Que seu médium É um instrumento Entre a espiritualidade E o mundo material Nós nos utilizamos Do médium Para essa comunicação A moral É que realmente Exerce Exerce Uma influência Muito grande Então fica claro Que o que conta Aqui é a moral Ele não está Se referindo ao sexo Porque o espírito Comunicante Identifica-se com O espírito Do médium Para essa identificação É necessário Haver simpatia Entre eles Se assim podemos dizer Afinidade Então Para ter uma comunicação Você tem que ter Afinidade moral Com o espírito Que vai se comunicar Tem uma explicação Melhor sobre isso No livro Do André Luiz No mundo maior No capítulo 9 Que fala sobre a mediunidade É quando eles tentam Fazer uma comunicação Entre o mundo espiritual E o mundo material Mas nem o médium Lá do mundo espiritual Ele também está começando O seu trabalho Aqui no mundo material O médium Também está começando São duas reuniões Mediúnicas De início Então há uma dificuldade De comunicação Porque eles não têm Afinição Entendeu? Mas essa Afinidade Que eles não têm Ela vai ser construída Tudo aquilo Que nós não temos Não é problema Será construída É só uma questão De trabalho Paciência E vai Em relação ao sexo Nesse caso Ele não Não influencia em nada Se você é médium Se você é casado Se você tem Um parceiro Uma parceira Se você tem Uma relação Normal Você pode ter Relações sexuais No dia Porque isso Não interfere Se nós lermos No livro Missionários da Luz No capítulo 5 Onde tem Uma reunião Na casa espírita E que sai a mãe A filha E o filho Saem da reunião E vão embora Em conversação Eles dizem Por que é que nós Não conseguimos Manter Essas boas vibrações No decorrer Dos dias É só descer A escada do centro espírita E essas vibrações Se acabam E quando eles descem André Luiz E o benfeitor dele Ali daquela obra Eu acho que é o Alexandre Fala pra ele Observe Quando eles descem Já dois espíritos Se acoplam ao filho Dessa mulher Um outro se acopla A mulher E a menina Ficou isenta E André pergunta Por que a menina Não tem Porque ela só tem 14 ou 15 anos de idade E ela ainda não despertou Para as paixões Desse mundo Ela ainda se encontra No estado de adolescência Por isso ela está livre Aí o benfeitor Se utiliza dela Para intuir a ela E ela vai falando Para a mãe E para o irmão O que eles devem fazer Dizem Vocês tem que entrar No estudo do evangelho Mas quem está falando É a menina Mas quem está intuindo ela É o Alexandre Ele está dizendo Olha Participem do estudo do evangelho Que vocês vão resolver Esses problemas Aquilo que eu falei No início E aí está Ela faz O discurso Que ela tem que fazer A mãe dela Chama atenção Diz que Você não tem Idade e autoridade Para falar comigo assim Porque você não sabe Pelo caminho que eu ando Teimosia e orgulho da mãe Bom Se separam A mãe e a filha Vão para casa O filho vai para casa Porque o filho é casado O filho A reclamação dele Que ele é casado Que ele ama a esposa Mas ele tem Muita vontade De trair a esposa Ele vê outra mulher E ele se sente tentado A ter relações com outra Ele diz assim Mas é uma briga comigo mesmo Porque eu amo a minha esposa Eu não quero fazer isso E daí os dois espíritos Que se acoplaram a ele Eram os espíritos Com afinidades baixas Na área da sexualidade Porque ele tinha Uma sexualidade Desequilibrada E com isso Esses espíritos Tomaram Quando ele vai Entrar na casa dele Os dois espíritos Se separam E ele entra em casa Aí o André Luiz Pergunta Por que eles não entraram Porque dentro dessa casa A dona da casa Faz evangelho no lar Toda semana Ela reza Toda noite Antes de dormir Ela reza Ela tem o hábito Da oração Essa casa é protegida E esses espíritos Não tem Vibração espiritual Para entrar na casa E aí o Alexandre E o André Entram E quando eles entram Eles se deparam Com o espírito da mulher Porque a mulher Já estava dormindo Mas o espírito Se desconectou Se deslocou do corpo E se encontrou com eles E eles têm uma conversação Ela agradece Obrigado por vocês Terem vindo orar comigo E aí Aquela conversação E ela fala assim Olha eu preciso ir Porque eu preciso Atender as necessidades De esposa Porque o marido Acabou de chegar Do centro espírita E aí o O Alexandre fala Com o André André vamos embora Porque nós não Não precisamos ficar aqui O que vai acontecer agora Nós não temos que ver Que era Quais as obrigações Da esposa Para com o marido Nessa relação Se fosse na área Da sexualidade Pode ser só uma Uma obrigação De vai dar atenção Vai dar um abraço Vai beijar e tal Mas o Alexandre Nós não precisamos ver isso Então em referente Ao sexo Se nós tivermos No dia da reunião E formos Ter uma relação Sexual A espiritualidade Não vai estar junto Porque eles não precisam ver Agora Tem um agravante Na sexualidade Que é Se não for Um ato sexual Legítimo Dentro do amor Aí é problema Porque tem as relações Sexuais Que são Com qualquer um Que eu não tenho compromisso Eu não sou casado Uma relação sexual Perversa Essas Aí a pessoa Não devia nem estar Praticando Nem estar participando Da reunião mediúnica Se tem esse comportamento Na área da sexualidade É melhor que nem estivesse Na reunião Mediúnica Para não se comprometer Mais ainda Porque é uma responsabilidade Então o sexo Não é o problema Desde que seja Resultado de um relacionamento Entre duas pessoas Que se amem Agora se for o sexo Do dia a dia Traindo esposa Ou com parceiros variados Aí seria melhor Você voltar para o estudo E nem participar Da reunião mediúnica Porque daí a sexualidade Com certeza Vai afetar Higiene física ou mental No dia marcado Para as tarefas De desobsessão Os integrantes da equipe Precisam cultivar A atitude mental Digna Desde cedo Ao despertar Pela manhã Devem elevar O nível do pensamento Orando ou acolhendo Ideias de natureza superior Intenções e palavras puras Atitudes e ações limpas Evitar discussões Sustentando A paciência A serenidade Acima de quaisquer Transtornos Que sobrevivem Que sobrevenham Durante o dia Isso está no Livro do Francisco Cândido Xavier O espírito de André Luiz O livro de desobsessão Então nós precisamos Trabalhar O nosso compromisso Mental e físico No mental Diz respeito Aos nossos pensamentos As nossas ações Como que nós nos comportamos Mas será que nós podemos ter esse comportamento Só no dia da reunião Praticamente impossível Porque se nós estamos habituados A brigar todo dia A brigar todo dia Nós vamos brigar no dia da reunião Porque não é o dia da reunião Que vai evitar que nós Tenhamos Agora se nós estivermos Nos esforçando Porque se nós Já passamos por um período De estudo aí De quatro a cinco anos Já somos um trabalhador E os pensamentos que sejam benéficos Para que nós estejamos bem E fisicamente é que nós não estejamos doentes Que nós não estejamos Olha se eu Tiver com uma carga de medicamentos Por causa de um problema de saúde Momentâneo que eu esteja passando Como que eu vou participar Se é uma troca de fluido Eu vou passar todos os fluidos Do medicamento Para aquele que vem Então fisicamente Eu não estou apto a participar Tenho que comunicar Ao coordenador da reunião Dizer Olha estou com um problema assim Estou tomando medicamento tal Eu acho conveniente Eu participar só do estudo E não participar da prática Porque eu não estou em condição De participar Aí o coordenador da reunião Vai te dar As coordenadas Do que você deve fazer Ele vai analisar Quantas pessoas eu tenho no trabalho Quem mais pode fazer esse trabalho E por último Ele vai dizer Olha não venha Fique na sua casa E não há nenhum problema De um dia você não ir No centro espírita Alimentação e descanso Alimentação Embora Sendo fundamental A preparação espiritual Para que o trabalho Se realize A contento O médium Deve alimentar-se Em demasia Sobrecarregando O aparelho digestivo Impondo ao organismo Uma sobrecarga Desagradável Impeditiva De uma boa participação No trabalho Nem a frugalidade Excessiva Que trará Sensações de fraqueza E debilidade Alimentação Nem proibir isso Proibir aquilo Porque vamos Proibir algum tipo De alimento Que não é o caso Do espiritismo O espiritismo Não proíbe nada Ele só te recomenda Tem equilíbrio Alimente-se de uma maneira Que o teu organismo Responda Porque o teu organismo É diferente do meu Que é diferente do dele Que é diferente do dela Que é diferente do outro Cada organismo Necessita de uma alimentação Mas eu sei que tem A reunião mediúnica Hoje Eu vou procurar Fazer a minha alimentação Às 5 horas da tarde A reunião é às 8 Eu tenho 3 horas Pro meu estômago Fazer a digestão Sem que eu passe mal Durante a reunião No aspecto de dizer Eu tô numa fraqueza Porque eu tô com fome E cada um vai reagir De uma forma Você tem uma coisa Que eu não consigo fazer É trabalhar com fome Qualquer tipo de trabalho Eu pessoalmente Eu falo uma particularidade minha Eu não consigo desenvolver O trabalho com fome Ok Na quarta-feira Eu janto por lá Por 5 horas 5 e meia da tarde No máximo 6 horas E a janta também não é Um boi inteiro É uma refeição Equilibrada Aquilo que me mate A fome E que me deixe tranquilo Até as 10 horas da noite Quando eu regresso pra casa Então são Esse tipo de atitude É que o trabalhador deve ter Porque nós não vamos poder Ir na casa de cada trabalhador Ver peraí O que você tá comendo O que você tá comendo Isso pode Isso não pode Lógico Não é assim que funciona Você é um voluntário Então você tem que saber Que a alimentação Tem que ser equilibrada E ela tem que ser Do conhecimento Ou da capacidade Do seu espírito Há mais ou menos Uns 13 anos atrás Eu acho que Vamos dizer 13 anos atrás Por um acidente Que houve no Brasil O sobrinho da minha esposa Veio a falecer E aí teve a missa Aqui de sétimo dia Em New Jersey E eu fui Acompanhando a minha esposa Que era a missa De sétimo dia E tive a grata Felicidade De um dia Acho assim Específico Que o padre Foi fazer o sermão E ele disse assim Estamos na quaresma E eu não vou dizer Para vocês Não comer carne Come um carne Porque vocês Trabalham na construção House cleaner Trabalham duro Se você trabalhar Na construção Cair de uma escada E vai dizer Que o padre Mandou não comer carne E ele disse assim Come um carne A vontade Come a comida Que vocês tiver que fazer Não se esqueça Que nós estamos na quaresma Então faça menos fofoca Minta menos Tenha mais Paciência Com o teu semelhante Esse foi o sermão do padre Eu achei fantástico Essa informação De você Qual é a quaresma Que nós temos que fazer É a quaresma moral Jesus já falou Não se preocupe Com o que entra na boca Se preocupe Com o que sai Porque o que sai É o que o teu coração Está expressando Então Esse deve ser O nosso comportamento Sempre O médium responsável Por toda e qualquer Comunicação mediúnica O Divaldo responde Deve sê-lo Porque não é um automato Automato Quaisquer Comunicações Que lhe ocorram São através De seu psicosoma Ou perispírito A conduta do médium É de sua responsabilidade E graças a essa conduta Ele responde Pela aplicação De suas forças mediúnicas Então O médium é responsável Pelas comunicações Porque no estudo O médium Aprende A se controlar Aprende A não deixar Que o espírito Fale tudo aquilo Que ele quer Porque imagine Se recebêssemos Um espírito E que ele venha Com uma desorganização E venha Com muita raiva Não importa o fato Mas ele Está demonstrando Muita raiva E ele começa A falar Um monte De palavras Que não Poderiam ser repetidas Por nós Palavras duras De serem faladas O médium Vai repetir Aquilo na reunião Mediúnica Não Ele tem estudo E ele sabe Que ele que tem o controle Ele dá passividade Para o espírito Mas o controle Sempre é do médium Seu controle É dele A responsabilidade Das comunicações Também é dele É ele que tem Que responder E aí nós temos No livro Missionários da Luz No capítulo 3 Essa Essa passagem É onde O André Luiz Se depara Com uma reunião Mediúnica Que está iniciando Aquelas que Apenas saíram do estudo Estão começando a prática Então tem lá Três médiums Um jovem Um senhor E uma senhora O jovem Ele está com desequilíbrio Na área da sexualidade E ele quer fazer a psicografia E a reclamação dele Conforme está lá no livro No capítulo 3 A reclamação dele É que ele não está Conseguindo ter comunicação E que já são Não sei quantas reuniões E nenhum espírito Se comunica E que deveriam escrever Alguma coisa Através dele Aí o André Luiz Vai lá Com o mentor dele E diz O que está acontecendo? Ele diz Não, vem cá Observa Olha a parte da área Da sexualidade De ser jovem Como ela está Ela estava toda impregnada De umas fotos escuras E ele diz assim Ele tem uma conduta sexual Desorganizada Desorientada Ele não tem parceiro fixo Ou parceira fixa Ele não tem responsabilidade Com o sexo Ele faz sexo Com quem ele encontrar Pela frente Por isso ele adquiriu Essa entidade Que está ali Que são entidades espirituais Que estão ligadas Na área da sexualidade Que vem lá Da cidade do sexo Cidade do sexo O livro Sexo e Obsessão De Edivaldo Pereira Franco Por Filomeno de Miranda Descreve Essa cidade do sexo E descreve Que tudo aquilo Que nós vemos No carnaval As coisas piores Que nós vemos São extraídas Lá da cidade do sexo É um livro Muito interessante Para a gente ler E ter conhecimento De onde nascem Essas ideias Tão perversas Que são colocadas Para nós E espíritos Desse nível Muito baixo Estavam conectados Com esse jovem E não deixava Que ele fizesse A psicografia Ele não tinha resultado Por que que ele Ele estudava Ele trabalhava Ele estava na reunião Tudo estava de acordo Mas ele estava cuidando Da responsabilidade dele Que era a área da sexualidade Ou a área física Ou a área mental Não Ele não estava cuidando disso Ele aparentemente sim Estava perante Aos trabalhadores da casa Mas como consta no livro Na intimidade dele Quando ele saia Da casa espírita Para fora Ele era outra pessoa E por isso Ele não tinha A condição De desenvolver a mediunidade Porque a espiritualidade Não vai investir Em alguém Que não queira trabalhar Eles investem Naqueles que queiram É a mesma coisa Que no nosso plano material Se você tem dinheiro Você vai investir Em alguma coisa Que é possível Que dê certo Mas é quase certeza Que não vai dar certo Você vai jogar O teu dinheiro ali? Não Você vai pôr O teu dinheiro Num investimento Não Eu vou comprar Um imóvel Porque eu sei Ou eu vendo Esse imóvel E ganho dinheiro Ou eu alugo Esse imóvel Ou o imóvel Está ali E eu tenho dinheiro Quer dizer Você vai fazer Um investimento Em algo seguro Porque é que a espiritualidade Vai investir Em algo que não é seguro Então a mediunidade dele Ela ficou ali Estagnada E não ia se desenvolver E não é que ele não fosse médium O problema dele É que ele Não estava cumprindo Com as suas obrigações Que ele aprendeu No grupo de estudo Da mediunidade Aí nós temos O segundo caso ali De um senhor Que também participava Da reunião Era uma reunião Que estava começando E ele estava comprometido Com o álcool Também não conseguia Comunicação Porque ele exalava Pelos poros O álcool Que ele tomava E ele adquiriu Alguns companheiros Que se alimentavam Desse fluido Que saia dos seus poros Que era o fluido do álcool Então ele também Não conseguia Trabalhar a sua mediunidade Porque não tinha como A espiritualidade Porque a espiritualidade Vem por afinidade E não tinham Os espíritos Que queriam se comunicar Não tinham afinidade Nenhuma com o álcool Então não havia comunicação E ele estava comprometido Também aquilo que Eu falei Nós não podemos Acompanhar Cada um Cada trabalhador Da reunião mediúnica Para saber se está Se alimentando Se está agindo Corretamente ou não A responsabilidade é Do voluntário Você só é voluntário Porque você quis Ninguém te obrigou Não é obrigado Se você faz um trabalho E se você se acha Que está na obrigação Pare Não precisa fazer mais Ajude a limpar o centro Só venha no centro Só assista as palestras Já está de bom tamanho Não é obrigado A continuar com o trabalho Que você não queira fazer E o terceiro caso É de uma senhora Que estava comprometida Com o excesso de comida Comia demais E esse excesso de comida Trazia uma sobrecarga De energias Para o estômago Para poder digerir Essa comida E aí o mentor Do André Luiz Convida ele Para ver como estava O interno do estômago É como se diz Olha vamos tirar Uma radiografia Porque no mundo espiritual Eles tem essa capacidade De ver O nosso organismo Interno E aí eles Vamos checar lá Como é que está O estômago dela Que estava fervilhando De comidas diferentes E essas comidas Geravam algumas energias Que eram energias Deletérias E que impediam Qualquer possibilidade De comunicação Não tinha como Haver uma comunicação Usando ele como médium Porque ele estava Despreparado Porque ele não Fez os seus preparos Ele não levou Aquilo que A gente vê nas obras Aí nós seguimos André Luiz Filomeno de Miranda Joana de Ângeles São os espíritos Que estão falando Para nós O próprio Allan Kardec No livro dos médiums Então Quem que está falando Essas informações Trazidas aqui hoje São aqueles Que realmente Têm Moral para isso Raul Teixeira O Divaldo Franco São eles Que estão respondendo E se vocês pegarem O livro Diretrizes da mediunidade Vocês vão ver Que cada resposta Do Raul Ou do Divaldo Embaixo no livro Eles citam Da onde que ele Tirou aquela resposta De qual livro ele tirou De qual parte do evangelho Ele tirou De qual obra básica Do espiritismo Ele tirou Também não é uma ideia Pessoal De Divaldo Ou de Raul É tirada dos livros Que nós acreditamos Que sejam A codificação espírita Isso é que Atesta O fato A realidade Dessas informações Que a gente traz E esse aqui É do André Luiz No livro Missionários da Luz E aí O André Luiz Agindo como nós agimos Como nós agimos Aqui na Casa Espírita O André Luiz Assim Não se pode Conjuntar De mediunidade Construtiva Sem o equilíbrio Construtivo Dos aprendizes Na sublime Ciência do bem viver Esse foi o mentor Do André Luiz Aí o André Luiz Vem com a resposta Ó Exclamei Por que motivo Não dizer tudo isso Aos nossos irmãos Congregados aqui De chegar e falar Na lata Assim ó Pô você para Você está tomando Muita cachaça Você está tomando Libida alcoólica Você está comendo demais Você está preocupado Só com sexualidade Por que nós não devemos fazer Porque nós estaríamos Interferindo no livre arbítrio De cada um De fazer as suas escolhas A plantação é livre E a colheta vai ser obrigatória E daí Por que não Adverti-los Austeramente Essa É a opinião De André Luiz Daí o Alexandre O Alexandre fala Benévolo E acentuou Não André Tenhamos calma Estamos no serviço De evolução E adestramento Nossos amigos Não são rebeldes Ou maus Em sentido voluntário Estão espiritualmente Desorientados E enfermos Não podem Transformar-se Do momento Para outro Competem-nos Portanto Ajudá-los No caminho Educativo Livro Missionários da Luz De André Luiz Capítulo 3 Então você veja Que Às vezes Nós trabalhamos Trabalhadores espíritas Nós temos problemas Na casa espírita O que nós fazemos? Nos reunimos No grupinho aqui Que está observando o problema E dizer Vamos tirar aquele elemento Vamos falar para ele Que ele está fora O que ele está fazendo Não está de acordo Com a doutrina espírita A gente está sendo bem Levando bem a sério Quando a perdoa Ou indulgente Com a falha do outro Nós estamos sendo Bem indulgente E o Alexandre diz Não, calma Eles não são maus Eles não são rebeldes Eles são desinformados Nós precisamos auxiliar Aí é que entra o trabalho Dos trabalhadores espíritas De levar essa informação Levar essa orientação E ter paciência Dar tempo Para que esses espíritos Possam se Refazer Que eles compreendam Porque muitas vezes Nós lemos uma página Mas nós lemos E não compreendemos O que é que essa página Está falando para nós Então quando nós Nos depararmos Com problemas assim Problemas comprometidos Com o vício Eles não são os únicos Aqui o André Luiz Expôs três exemplos Para nos ensinar Quem de nós aqui Não tem vícios Se eu não Sem tomar muito tempo Eu tenho o vício do café Eu tomo café o tempo todo O dia inteiro E eu tenho o vício De comer bastante carne Se tem do carne Não precisa nem ter mistura Carne está bom Pode ser dois tipos de carne Está bom É meu vício Então Você viu que se nós Formos observar Todos nós Carregamos vícios E é normal No estágio Que nos encontramos Nós temos que trabalhar E temos que ter Paciência Indulgência Com o vício do outro Para que o outro também Tenha paciência Indulgência Com o nosso vício Com o nosso vício No mais Muito obrigado a todos Que tenhamos um bom domingo E que Deus nos abençoe E que Deus nos abençoe Obrigado.